oi 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 pessoas tudo bem eu sou o financeiro e mais um vídeo dessa vez aqui estou com o castelo moniaco e mano é muito calor assim que já falei isso aí tá muito calor velho eu aumentei o ventilador no caso vocês não estão vendo mais no outro vídeo que vocês viram o ventilador estava aqui ó cadê minha mão tá aqui só que lá atrás estava aqui mais ou menos o ventilador estava aqui mais ou menos agora ele está mais profundo e está colado na minha cama então está jogando ar para a parede que está na minha frente ela fazer uma curva e vim pra mim de alguma forma sem bater no microfone então está sendo quebrada na parede quebrada em outras partes que está aqui pelo quarto e vindo em mim não diretamente para não interromper o microfone e um áudio ficar cagado porque não tem como arrumar o áudio do jogo e o meu está sendo gravado ao mesmo tempo por isso não consegui arrumar na quele vídeo mas então vamos continuar aqui com castelo moniaco é então vamos lá no outro episódio a gente ia para o sétimo andar se eu não me engano e um moniaco quebrou eu acho ele o teletransportador do moni com o co eu acho que morrer com o co tá ali atrás quase morrendo tadinho dele não vamos lá ver o que que dá vai caralho tá muito alto e esse é o rei moleque vocês não escaparam e aí rapaz e aí o solzinho da hora eu vou abaixar um pouco para vocês não gostarem melhor eu acho que agora tá melhor ou não espero que seja senhorita o teletransportador falhou mas se se formos por aqui é vamos conseguir ao sétimo andar eu tenho que ser teimoso também não posso perder para eles corra com tudo que tiver certo parem de correr atrás deles horror oi acho que podem fugir oi acho que podem fugir de um moguetã eu tô aqui tô trancado ah mano não deu pra entrar haha não deu pra entrar na porta não é que ela tava fechada é que eu não consegui entrar na porta ah ela tá trancada mesmo beleza vamos na na porta que tava com sangue oi 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 meu anguacho oi a cachorra oi no na só oi se oi aqui Sai daqui! Quer ver que vai vindo no encontro? Não! Bem-vinda ao castelo, mogeko! Todos são tagarelas aqui! Te joga em uma picador de madeira? E o Nakatan ficará feliz também! Venha cá, venha! Vamos jogar no truturador! Aqui fodeu muito! Corre! 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 Corre também! ... 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 Agora, entregue a garota, colegial! Ele tomou um tiro! E tá feio que atravessou! Não, valeu! Ei, gás lacrimogêneo! Ai, meus olhos! Enquanto o idiota do Rei Mogueko chorava, Ionaki e Mogueko Defeituoso fugiram da cena. Qual será seus destinos? Descubra no próximo episódio! Ah, mas ele fez uma trilha de sangue! Caramba, eu tô cheio de sangue! Ah, senhor Mogueko Defeituoso! Mogueko Defeituoso! Por que que chora, senhorita? Me desculpe, eu te segurei! É tudo minha culpa! Não fez nada de errado, senhorita! Mas você me protegeu toda hora! É, fiz isso porque eu quis. Não se preocupe com isso! Senhorita, mais cedo, Mogueko me chamou de Mogue... Negar Mogue, certo? Talvez meio que já tenha percebido... Sou o sétimo! O último Mogueko especial! Negar Mogueko é o meu nome! Isso significa que sou o oposto do Mogueko desgraçado! Ah, 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 ah... Chega, Mogueko Defeituoso! Seus desejos... Não... Preciso te contar, senhorita! Lá atrás! P... Percebi uma coisa... Minha verdade... E o motivo de eu existir... Negar Mogueko... Mogueko... Teus métodos estão errados... Hã? Você não deve fazer essas coisas! O que deu em você? Está tudo errado! E isto só nos levará às ruínas! Ignorância é uma benção! Existem muitas coisas que é melhor... Não percebe? Que é melhor não perceber... Você... Só está ignorando! Você está fugindo da realidade! E que mal é nisso? É o meu jeito? É assim que penso as coisas? Mogueko... Por quê? Defeito... Você é... Defeituoso! Hã? Você é... Você é separado da nossa... Singularidade! Então, não tem permissão de viver! Ei! Mas sempre soube que acabaria assim! Foi tudo pré-estabelecido! E aí! Ei! Prendam Negar! Não! Prendam esse Mogue... Não! Não! Calma! Ei! Prendam Negar! Não! Prendam esse Mogueko defeituoso! Senhor? Sim, senhor! Mogueko! Mogueko! Não hesitarei em te matar! Mogueko! Eu... Tenho resistido desde então! Batei milhares de Moguekos! Fiquei com muitas feridas! Tive até mesmo minha orelha arrancada! Tive até mesmo minha orelha arrancada! Prendejar minhas mãos! Eu deveria... Me recusar a cedir de tal forma! Então eu... Eu desisti! Eu me... Eu nem sequer me preocupei em lutar! O que é defeituoso? Eu... Eu não liguei mais! Pensei que poderia apenas morrer! Mas então... Você apareceu, senhorita! Quando você me deu a chave... Pra tirar aquela... Coisa pesada... Eu quis acreditar de novo... Nessa esperança... E em mim mesmo... Senhorita... Eu não sei qual mundo você quer... Eu não posso de... Eu não posso decidir por você... E é a parte certa... Mas... Mas se você quiser... Te guardarei até lá... Te guiarei até lá... Então... Você deve ir agora... Escute... Vou atrasá-los... Espere um pouco... E assista de perto... Quer? Espere um pouco... E assista de perto... Depois... Faço uma pausa no sétimo andar... O quê? Está tudo bem... Sei que você não se perderia... O que você está falando? Não! Vamos escapar juntos! Impossível... Me achariam rápido pelo cheiro de sangue... Mas você deve ficar bem... Meu sangue irá cobrir o seu cheiro... Ah... Você se esforçou muito... Ficou com a roupa suja, senhorita... Loguei com defeituoso... Desculpe por não conseguir te levar por todo o caminho... Não... Não quero nada disso... Ah... Ah... Moguei com defeituoso... Não... Você precisa correr... Não, não... Senhorita... Se você... For pega aqui... Tudo isso será em vão... Pelo menos... Pense um pouco... Em... Ah... Ah... Ele tomou um tiro e ainda fala bastante, né? Tudo bem... Você me entendeu... Valeu... Não... Não... Eu deveria ser quem agradece... Com sua ajuda... Fui tão longe... Você me salvou também, senhorita... Você realmente me salvou... Agora... Continue em frente... Eles chegarão aqui rápido... Ah... Se cuida, senhorita... Você fará como eu te disse... Entendeu? Não... Sim... Ah... Até mais... Yonaka! Não vá... Yonaka! Moguei com defeituoso... Yonaka! Cadê você? Desta vez, eu tomei o meu remédio! De febre do feno... Consigo sentir seu cheiro de onde estiver! Saia! Yonaka não está aqui... Hã? Yonaka... Não está aqui... Ah, você! O que quer dizer em não estar aqui? Retardado... Ela fugiu para o sétimo andar enquanto estava atrapalhando... Aposto que ela já está de volta em seu próprio mundo agora... Mas o que? Você! Ela é uma garota colegial! Muito preciosa! Como você pode deixá-la ir tão facilmente? Quem se importa? Você! Capturem ele! E queime-o na estaca! Você! Não fugirá de nós! É, não vai nem tentar... Fugir? Cansei de fugir... Muito lerdo! Caralho! E ainda está machucado! E da onde que ele tirou a espada? Não sei, né? Caralho! Muito rápido! Então, você ainda tem muito! Tem tudo isso em si! Como o esperado! Então... O que vem a seguir? O próximo... É você! Tururu 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 tururu... Mesmo sabendo que é impossível... Não... Posso desistir... Ah, entendo... Venha! Então, mostrou suas verdadeiras cores! É só por diversão! Matar pestes que não suporto! O mesmo aqui! O mesmo aqui! Consegui! Minha espada! Estou... Pegando isso! Vamos! Ah... Vamos pôr um ponto final nisso! Não... Não posso tirar a espada! Não posso tirar a espada! Quer ver que ele é um molleco de um olho só? O que... Você... Ahahah... Eu não te contei... É tudo tão fútil... É, realmente, é uma guerra de um olho só... Hein? Assista? Sim... Ah, é a morte dele, né... Nossa, é tudo cortado, tadinho... Que final mais triste... As preparações foram completas... Excelente... Você... Hã? Não poderá entender... O que é? Acenda o fogo... Sim, senhor... Não... 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 Senhorita... Obrigado... As chamas queimaram... O corpo... De Moguer Prefeituoso... For mergulhado... Nas chamas... Pesado... 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 Mas... Como eu falei... Eu já joguei esse jogo... Eu já sabia... Então... Por isso que eu não estou tão triste... E não chorei... Mas na primeira vez eu chorei... Nossa, eu chorei muito... Eu chorei muito... Eu chorei muito... Eu chorei muito, 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 muito... Até parei de jogar nesse momento... Mas... Eu já sabia desde o começo que ele ia morrer... Então... Meus pêsames aí... Meus pêsames... Para você que ficou sentido com a morte do Moguerco... O Moguerco defeituoso está sendo queimado lá fora... Ah... E outra coisa... Só um adendo aqui... Se vocês não sabiam... Ai... O Neco está chorando... Ai... Que triste... Se vocês não sabiam... O Castelo Moguer ficou tão famoso... Que tem bonequinhos... Então... Um dia... Eu já falei isso para muita... Muito amigo meu... E... Própria homenagem... Para o criador do jogo... Eu vou comprar... Uma pelôcia do Moguerco defeituoso... Que é bem finhazinha... Mas ainda assim... Uma homenagenzinha... Para o Moguerco defeituoso... Porque... Mano... Eu chorei muito... Nessa cena... Eu chorei muito... E eu quero o Moguercozinho defeituoso para mim... Tem os outros também... O Moguerco... Eu só quero o defeituoso... Os outros Moguerco eu vou... É... Dá para mim fazer um vídeo... Fazer vídeo destruindo Moguercos... Olha só... Quem sabe... Tem como eu vir para cá? Não... Trancado... Trancado... Maneiro... Nossa... Imagina você estar perto da Yunaka... A pessoa que tipo... Te ajudou... O tempo todo... Simplesmente morreu... E você está... Coberto pelo sangue dele... Nossa... Mano... É... Foda... Mas como eu falei... Eu não estou assentido... Porque eu já... Já chorei muito... Pelo Moguerco defeituoso... MUITO mesmo... Eu quase chorei de novo... Inclusive... Deseja prosseguir... É... Vamos fazer isso num próximo episódio... Mas então galera... É isso aí... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... De Castelo Moguerco de hoje... Bem... É... Bem pesado... Esse aqui... Mas... É... Já dava meio para saber... Que ia acontecer... No final... Eu acho que só tem um final... Você matando os Moguercos... Eu acho que não faz diferença nenhuma... Mas eu ainda vou trazer um outro vídeo... De Castelo Moguerco matando todos... Zerando... Matando todos... Mas... Eu... Suponho que... Não importa... O que a gente for fazer... É... O Moguerco defeituoso morre... Não importa... Faz parte da história... A gente ter esse peso... Que foi... A... Criaturinha... Que ajudou a gente... Desde o início... Até aqui... Mostrando... Lugares... Falando da história do castelo... A história de tudo... E tudo que a gente sabe... Sobre Castelo Moguerco... Foi porque ele nos contou... E... Vê tipo... Ele morrendo e tal... Se sacrificando... Pela Ionaka... Na verdade... Porque ele... Acho que ele continuaria vivo... Se ele não tivesse... Se sacrificado... Mas é por causa do sangue... Que ia ficar... É... Como um rastro... Então ele acaba se sacrificando... Pela Ionaka... E mano... É... Pesado né... Pesado... Mas é isso aí... É... É... É isso aí mano... Não tem o que eu falar... O personagem... Tão queridinho... Morreu... Então... Não tem o que eu falar... Mas... É isso aí... Eu... Vejo vocês no próximo vídeo... Falou... E foi... Tchau... 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 Tchau...